Ok, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos aí que vão participar. Vamos dar início à apresentação do Davi Júlio. Boa tarde a todos. O tema da nossa aula hoje é sobre rancenise. E por que esse tema rancenise? Rancenise, o meu trabalho foi sobre doenças negligenciadas. Então, tomei uma dessas doenças negligenciadas, no caso da rancenise, para estar trazendo para os colegas, para os alunos, porque considero que é um tema sempre pertinente estar observando as doenças negligenciadas na população. Então, o objetivo dessa aula é proporcionar aos estudantes o conhecimento sobre a doença rancenise e os diversos fatores que estão envolvidos. E aí, primeiramente, o conceito que é rancenise, né? Rancenise é uma doença crônica, infectocontagiosa, também conhecida como lepra, né? Isso desde os tempos antigos, né? Esse rancenise, né? Desde os tempos antigos, né? Bíblicos até, a rancenise era uma doença conhecida como lepra. Então, o termo rancenise, ele foi a junção do rancenise, né? O cientista que descobriu, né? O doutor Gerard Hansen, né? Que descobriu o vacino da rancenise e esse é doença, então ficou o termo rancenise, né? O agente etiológico é o microbactério lepraico, né? E é bem semelhante, parecido com o vacino da tuberculose, né? E é um vacino ácido, ácido resistente com grã positivo, né? É, essa sigla, ela é mais conhecida como bar, né? Vacino de bar, né? Ácido ácido resistente. Então, é, o vacino, esse vacino ele ficou conhecido como vacino de rancenise, em homenagem ao seu descobridor, né? Que descobriu esse vacino, né? O doutor Gerard Hansen. E então, por que é importante falar da rancenise, né? Como doença negligenciada? É, nós temos uma, o Brasil é um dos países que tem a maior prevalência dessa doença, né? E há anos tenta-se o controle da rancenise, mas ele ainda permanece com taxas bastante elevadas. Eu, apresentando um dado aqui, que foi bem importante, é, esse boletim da Secretaria de Vigilância em Saúde, é, publicado esse ano, né? São dados recentes, e traz uma série histórica de 2009 a 2018, portanto, 10 anos. E aí ele traz a incidência dessa doença, a prevalência dessa doença na população. E aí nós sabemos que as doenças negligenciadas, elas são doenças que elas são, acomete a população que vive em situação de pobreza e vulnerabilidade social. E aí nesse gráfico aqui, para vocês estarem visualizando, a média nacional da rancenise, ela foi, em 2009, ela estava em torno de 20 casos por 100 mil habitantes. Durante, para você ter uma ideia, durante esses 10 anos, essa série histórica, ela diminuiu um pouco aqui, em torno de 15 casos, na média nacional do país. Mas, quando nós observamos aqui, a média nacional, que é aqui, essa linha na cor preta, né? Mas nós vamos ver que, acima da média nacional, tem três regiões do país que se encontram com níveis muito mais elevados, que é a região norte, né? Norte, né? Porque é uma região que tem uma pobreza, né? Às vezes localidades até pobreza extrema mesmo, na região norte, chegavam a 50 casos por 100 mil, né? Então, a gente vê que ela realmente é uma doença que ela aparece na população de pobreza, está muito relacionada. Nesse outro gráfico aqui, também publicado agora, ele traz uma série histórica de 5 anos, de 2014 a 2018. E um dado aqui que eu peguei para trazer, que isso foi tema do meu trabalho, né? O grau de escolaridade, que é o segundo grau de escolaridade. E quando nós olhamos desta forma, nós vamos ver que esse aqui, essa coluna aqui, nessa cor mais cinza, ela corresponde ao ensino fundamental e completo. E aí você veja que há uma distância bem considerável, né? A distância de um ensino fundamental e incompleto. Então, dos casos de ranceníases que foram modificados nesses anos de 2014 a 2018, chegando em torno de 50% dos casos na população que tem a escolaridade com o grau fundamental e incompleto. E aí, presta atenção um detalhe. Que somado a isso, está aqui, essa cor mais anaranjada aqui, que são também os analfabetos. E aí, quando nós olhamos aqui, que se nós formos somar os analfabetos com o grau de escolaridade, o ensino fundamental e incompleto, nós vamos chegar aí a estar em torno de mais de 60%, de 60% a população mais acometida, são população, são as pessoas que têm um nível de escolaridade baixa ou nenhuma. E aí, tem um outro dado aqui que eu observo, é que aqui, esses dados aqui, dessa cor, eles são os que estão em branco e, ou seja, que essa informação, ela não foi, não foi completada na notificação do caso. Então, é um número básico que você vai somar isso aqui, então ainda vem mais um percentual aqui para cima, desses, é, é, escolaridade, colocando aqui o ensino fundamental e completo e o analfabetismo. Então, me chamam muito a atenção esses dados, né, que as doenças negligenciadas, elas estão realmente, além de uma vulnerabilidade social, quando se falta conhecimento, quando se falta conhecimento de uma doença, então, então, as pessoas tornam-se mais expostas aos riscos de adoecer, tá? Então, e a ranceníase? A ranceníase, ela é uma doença que tem a transmissão via respiratória, ou seja, através de modículas, né, então, é, 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 é a forma de transmissão da ranceníase, né, e isso, isso, é, vale a gente trazer isso para o conhecimento, por quê? Porque muitas pessoas, muita gente ainda pensa que a ranceníase, ela pega, ela, a pessoa contrai, ela tendo contato físico com uma pessoa que tem a ranceníase, não, não é, ela não, a ranceníase, ela não, ela não, 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 é, não pega através de contato físico, né, com uma pessoa, pegar numa pessoa que tem ranceníase, não vai pegar, também, também não contrai ranceníase, não, não adquire ranceníase, através de compartilhar os mesmos utensílios em casa, tá certo? Por que é importante dizer isso? Por quê? A ranceníase, ela é uma doença que tem um estigma social muito, muito elevado. O Brasil vem trabalhando isso há anos, e hoje isso torna mais, mais, é, a menos, esse problema. Mas as pessoas, desde os tempos antigos, as pessoas eram totalmente excluídas do meio social. Então, é uma doença, é uma doença que traz sérios, sérios, é, é, danos sociais para a vida das pessoas. E aí, a definição, é, do diagnóstico. A ranceníase, ela pode apresentar, é, manchas, pode apresentar formigamentos, dormência, palestesia, palestesia, é, comprometimento neural, diminuição ou queda de pelos e pele infiltrada. Isso não significa que uma pessoa que tem manchas, ela está com ranceníase, não. Ela precisa ser avaliada, mas é uma forma de chamar atenção, que uma pessoa vai ao médico e lá ela diz que está, mostra alguma mancha, ou alguém em casa mesmo, vê alguma mancha, é, uma pessoa e diz, não, isso é bom, é, encaminhar o médico para o médico ver. Não significa que vai ser ranceníase. A mesma coisa, formigamentos, não vai aparecer formigamentos, apenas uma pessoa que é suspeita de ranceníase, mas é, mas deve ser, é, visto pelo médico, ser avaliado pelo médico. Os exames. Os exames para ranceníase, é, ele é clínico, pode ser clínico, pode ser a baciloscopia, realizar a baciloscopia, ou biópsia da lesão. Mas o que é que acontece? Na verdade, o, o exame principal para o diagnóstico da ranceníase é clínico. Né, a definição do caso para a ranceníase, ele é clínico. E por que clínico? Por que o médico vai fazer os testes, vai, vai, é, vê o paciente e vai fazer os testes. E por que clínico? Existem formas de ensinismo que a gente vai ver, mais na frente, que se ele for, pode se vacilar, se ele fizer, é, em duas formas, indeterminada e tuberculose, se ele for, é, ao se vacilar, em uma dessas formas, uma baciloscopia vai dar negativo. Então, o médico, tem médicos que pedem uma baciloscopia de um paciente que ali só vê uma marcha, então ele pede uma baciloscopia. Não deve pedir. Eu não sou médico, mas o médico não deve pedir. Por quê? Porque o paciente de ranceníase, ele já tem dificuldade para aderir ao tratamento e fazer o tratamento que é prolongado, seis vezes e um ano, podendo se estender até mais. E aí, o médico, de repente, pede uma baciloscopia para um paciente de ranceníase. Essa baciloscopia dá negativo. Então, o médico, ele não pode, não vai ser a forma de descartar que não é ranceníase. Pelo contrário, ele deve insistir com a clínica. A clínica é soberana para o diagnóstico de ranceníase. As baciloscopias vão definir o tipo de ranceníase, que grau essa ranceníase se encontra. Então, a gente vai ver mais à frente um pouco. Então, aí os testes, são feitos testes de sensibilidade, né, na lesão, onde é um teste doloroso, doloroso, né, que é através de uma agulha, pode utilizar uma agulha, né, não vai perfurar a pele, mas a pessoa vai sentir, tá certo? É feito um teste de sensibilidade tátil, com o uso de algodão, uma coisa mais leve, passando na lesão e fazendo perguntas se a pessoa está sentindo, observando isso. E também um teste da sensibilidade térmica, o teste térmico, que ele é feito com um tubo de ensaio, onde a pessoa pode usar, o médico pode utilizar quente ou frio. E aí o paciente, ele vai estar fazendo essa diferenciação, né, desse teste, ao colocar na lesão, tá certo? Aqui nós temos o teste, aqui, não sei se dá para vocês visualizarem, aqui é uma lesão, uma parte, uma área mais afetada, aqui onde está fazendo o teste com a agulha. Veja, não sei se dá para vocês perceberem, que aqui, nessa outra imagem, ele coloca o fundo da agulha, ou seja, esse é o tático, né, onde ele vai estar colocando, né, e a pessoa, então, ela vai estar dizendo se está sentindo, se está sentindo, se está sentindo, é, é, alguma coisa, tá certo? Pode passar. A forma clínica da raciocinência, isso é interessante. A forma clínica da raciocinência, ela é indeterminada, tuberculóide, de novo, ou de Heine e virishoviana. Então, na forma indeterminada, as manchas aqui, não sei se dá para vocês visualizarem, mas as manchas, elas são manchas, lisas, esbranquiçadas, né, mal delimitadas, ela não tem uma delimitação, tá certo? Então, é o início da doença, né, ela não, a pessoa também não vai se, não gosta, né, não arde, é, também, é, não dói, né, e também não desaparece, porque a raciocinência, se a raciocinência, a mancha não vai desaparecer, né. Também, um outro detalhe, é que essa mancha esbranquiçada, ela não sua, ela vai ser, a pele vai estar sempre seca, não tem esse, então, a, a mancha da raciocinência tem essa característica, ela não vai suar no local, tá certo? A outra forma, a tuberculóide, né, já é um pouco diferente, nessa forma aqui, ela já aparece, já bem delimitada a lesão, se você, não sei se está dando para ver nessa imagem aqui, essa é uma imagem de uma criança, né, que tem uma lesão ansênica, né, e essa lesão é totalmente anestésica, ou seja, a pessoa não pode perfurar, colocar a agulha aqui, sangrar e ela não vai sentir dor, tá certo? Aqui, nessa outra imagem, já é um adulto que está com a, já tem, já no processo, mas com comprometimento neural, tem uma lesão, aqui vocês podem ver, né, uma lesão também, né, já com, apresentando a atrofia muscular, tá certo? A outra forma da raciocinência é a de morro. Essa, essa, ela já aparece, nessa forma, ela já aparece com placas, né, e o paciente, geralmente, nessa forma, ele já tem mais que cinco lesões, né, e geralmente ele já apresenta, não é lesão única, ele já apresenta mais lesões, né, e aí, aqui a gente vê, né, e ela aparece também, já com algum comprometimento neural, tá certo? Aqui a gente pode ver nessa imagem, né, Nessas imagens aqui também são lesões, e elas já, elas são já mais delimitadas, aqui são várias lesões, né, o que vai classificar a raciocinência para o tratamento. E a última forma da, é o estágio mais grave da doença, é a bichioriana, né, então a gente vê aqui essas tristes imagens, né, e infelizmente hoje nós encontramos no país, né, pessoas nessas condições, por isso aqui é uma doença negligenciada, é porque essa pessoa poderia ter sido detectada bem antes, lá no início da doença. Então aqui, é, é, a imunidade celular é praticamente nula, não existe, né, e o número de bacilos é bem, a carga bacilífera é bem elevada. O quadro mais grave, esse é o estágio mais avançado da doença, a anestesia dos pés, ou seja, aí a pessoa já não sente mais nem no local, na lesão, mas os pés, é, ficam documentos, as mãos, né, ficam, e vários atropias musculares, inchaços, né, surgimento de lesões elevadas. Então, esse é o estágio mais avançado da doença. E, pode passar. E, então, a doença rancelíase, aqui eu fiz esse esquemazinho aqui, para mostrar um pouco dessa evolução, o que acontece, aqui é a indeterminada tuberculose, dimófilo, bichobiana. É, a rancelíase, ela, ela, ninguém tem rancelíase começando por uma, por uma dimófilo, ou uma bichobiana, ou uma tuberculose. Essa forma aqui, indeterminada, não é aquele indeterminado de não saber se é rancelíase. Esse indeterminado é qual é a forma que ela está, a evolução dela. Então, aqui é uma evolução inicial, e é um início da doença. Então, ela é uma doença evolutiva, conforme, como foi dito lá no conceito. Então, ninguém, ninguém inicia tendo rancelíase começando por uma forma bichobiana. Tá certo? Aqui, nós vemos, aqui ela tem uma polinização, um pólo aqui. Ou seja, isso é o tempo da doença passar de uma forma para a outra. E essa aqui, é muito difícil, mas às vezes, definir, definir se a doença, em qual estágio a doença está. Né? Então, a gente vai ver mais adiante isso. Pode passar. Então, o que é importante? Além da detecção do paciente com rancelíase, né? É necessário, é importantíssimo para a queda da transmissão da rancelíase, né? Os contatos, os contatos são os contatos domiciliários, que são todas as pessoas que convivem dentro da mesma residência, né? Ou têm convivido com um período de cinco anos hoje, né? Porque isso já foi de um período de incubação. Mas, agora, já é uma norma colocando sete anos para os contatos ser examinados. Ou seja, é o período que a doença pode aparecer, que já foi de dez anos. Né? E o contato social, que é toda pessoa que ele conviva ou conviveu em relações sociais, familiar ou não. Né? E aí, os exames dos contatos, eles são obrigatórios de ser feito, é importante, porque precisa saber se na casa não tem, porque senão as pessoas vão continuar dentro da mesma casa transmitindo a doença uns para os outros. e a doença para a pessoa que está iniciando o tratamento dentro de 15 dias, em torno de 15 dias, tomando a medicação, ela não contrai, ela não transmite mais a doença. Então, há uma quebra aí na carga vacilífera onde as pessoas param de transmitir. E o tratamento profilático, no caso das pessoas descontadas de tratamento se virar, é feito, verificado, se há cicatriz de BCG, né? Ou só apresente, caso apresente só uma lesão, uma marca, perdão, uma marca da cicatriz da vacina, então faz uma vacina. E aí, por que BCG? BCG, quero dizer aqui, que BCG, ela é a vacina que previne contra a tuberculose. mas, mas ela ajuda na imunização para a rancenice, tá certo? Mas ela não é uma vacina para prevenir a rancenice, ela é exclusiva contra a tuberculose. Como é uma micobactéria, também, entendeu? Então, então ela, ela pode ser aplicada. E ele, o grau de incapacidade, avaliação do grau de incapacidade no diagnóstico, é feito em dois momentos. O grau de incapacidade é feito no momento do diagnóstico e também no final, quando o paciente recebe aula. E o que é esse grau de incapacidade? Para a rancenice, o grau de incapacidade são três graus, zero, um e dois. O grau zero, a pessoa praticamente é de, tem a rancenice, mas já está naquela forma inicial, lá que vimos, e então ela não apresenta nenhuma, nenhum grau de incapacidade é uma lesão visível. Já no grau um, ela começa a diminuir as forças musculares, os pés, das mãos, das pálpebras, ocular, mas mesmo, ainda não é um sinal visível, mas ela, quando o médico examina, detecta que é possível detectar já algum grau de incapacidade. E no grau dois, que aí sim, aí a pessoa já tem várias lesões, ela tem perda de peso, ela, 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 as mãos não tem mais força nas mãos, nos pés, entendeu? E é uma forma onde as pessoas, ela está totalmente anestésica, então ela pode sofrer vários acidentes e não perceber queimaduras, cortes, então, nos pés ou nas mãos, se ela não sentir, então a pessoa vai, vai estar sofrendo mais com essas consequências, também da doença. E aí, os principais nervos que estão acometidos pela racemia do trigênio, o mediano, aqui na mão, vimos lá naquela imagem, o nar, aqui no cotovelo, o tibial, o facial, auricular, radial, o fibular comum. Então, esses são os nervos mais acometidos nos pacientes que tem racemia. Tá? E a classificação operacional? A classificação operacional, ela diz respeito à forma como o paciente vai ser tratado. Para o palco vacilar, ele vai ser para a forma indeterminada tuberculótica, tuberculótica, que é um tratamento de seis meses. Diferente do tratamento multivacilar, vai ser usado para, vai ser usado na forma de imóvel e de choviar. O palco vacilar, como já vimos, são seis meses, e a droga é hipopicina mais adapsona. O multivacilar são tratamentos de dois meses, doze meses, que pode chegar até dezoito meses, dependendo do como o paciente realizou o tratamento. E aí, aqui já inclui além da, é a hipopicina mais adapsona, e aí inclui aqui a clofacilina no tratamento. Aí tem aqui algumas drogas, que geralmente a adapsona, é um do paciente antiracêntrico, ele, ele causa reação. Tanto pode causar reação antes, ou durante, ou após o tratamento. Mas ela pode ser substituída pela, pela, o floxacina e também, é, pela minociclina que a dose, a dose supervisionada. Certo? E aí, só voltando um pouco. É, aqui, esse tratamento, ele acaba de ser, ele acaba de ser, é, unificado. Ou seja, paciente de ranceníase, agora, de seis meses, que é o pós-vacilar, vai fazer o mesmo tratamento, é, 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 são as medicações, pode passar, é, aqui são as reações rancêntricas, que devem ser avaliadas, são dois tipos de, de reação, né, de reação tipo 1 e tipo 2, e tem o tratamento diferenciado, da talidomida no tipo 2, gestante não pode tomar talidomida, bom que se diga, pode passar. E, finalizando, é, tem a, a, a vigilância, que usa todos esses instrumentos, tem uma doença de notificação compulsória, né, e, e aqui tem, os vários, sei que a nossa aula já está terminando, não vai dar tempo de falar um pouco mais sobre isso, mas aqui são os vários instrumentos que são utilizados na rancenice, e a alta, e a alta do paciente, e dá pela cura, por transferência, por abandono, e até erro de diagnóstico, tá? E aí, para a próxima aula, nós vamos, vai ficar com uma atividade, no estudo de casos sobre a rancenice, tá bom? É isso. Muito obrigado. Obrigado, Davi, parabéns a você, pela sua apresentação. Então, vamos encerrar, que já passou bastante da, do horário aí de apresentação, 8 minutos e 35. Tá? Eu vou finalizar aqui, a, obrigada a todos, finalizando aqui pelo YouTube. Tchau. Tchau. Tchau.